A Hyundai apresentou no Salão do Automóvel de Seul 2019, na Coreia do Sul, a oitava geração do seu sedã médio de luxo, o Sonata, que chega com um estilo mais inovador, futurístico e esportivo. Então pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, pois é muito importante. No visual, ele se inspira no conceito de design Le Fill Hook. Na dianteira, ele traz faróis em LED com luzes diurnas que se estendem até o capô, grade cromada ou em black piano, dependendo da versão, e para-choque com visual dinâmico. Na lateral, ele traz um teto levemente caído para trás e remete aos modelos cupês. Outro detalhe que chama atenção são os frisos cromados, que começam no capô e se estendem até o contorno dos vidros, e as bonitas rodas de liga leve de 17 polegadas. Na traseira, ele possui spoiler traseiro para melhorar a aerodinâmica, lanternas em LED interligadas que atravessam toda a tampa do porta-malas, bem parecidas com a do Honda Civic de última geração, e para-choque com luzes de neblina e saída dupla de escape nas versões esportivas. Passando para o interior do novo Hyundai Sonata 2020, ele traz muito luxo, conforto, mais espaço e muita tecnologia de ponta embarcada. Nos principais itens, ele traz um painel totalmente digital de 12,3 polegadas, que exibe imagem de 5 câmeras ao acionar as setas, e conta ainda com 13 sensores, head-up display, volante multifuncional revestido em couro, chave presencial compartida por botão, ar-condicionado digital de duas zonas com saída de ar para os bancos traseiros, iluminação ambiente com 64 cores diferentes, carregamento de celular por indução, bancos revestidos em couro napa com memória, ajustes, aquecimento e ventilação nos dianteiros, sistema de som buzzi, teto solar panorâmico e uma central multimídia com uma tela de 10,3 polegadas completa, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, ele traz diversos itens, entre eles estão controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de colisão frontal e traseira, assistente de permanência em faixa, aviso de ponto cego, controle de tração e estabilidade, e um controle que estaciona e tira o carro por comandos remotos, na chave ou pelo aplicativo. Na motorização, o novo Hyundai Sonata, nas versões de entrada, é equipado com motor 2.5 de 4 cilindros, de 191 cavalos e 25 kg de torque. E nas versões top de linha, ele é equipado com motor 1.6 turbo de 180 cavalos e 27 kg de torque, associado a uma transmissão automática de 8 velocidades com opções de trocas manuais, sempre com tração dianteira. Terá também uma versão híbrida, que será apresentada em junho deste ano. A nova geração do Hyundai Sonata, começará a ser vendida no meio do ano na Coreia do Sul, e no outono, chega às concessionárias nos Estados Unidos. Não há previsão para o mercado brasileiro. Então é isso pessoal, esse é o novo Hyundai Sonata 2020. Então é isso pessoal, esse é o novo Hyundai Sonata, começará a ser vendida no meio do ano na Coreia do Sul. E aí